Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui KK Faleigudu E eu vim aqui, né, depois do jogo de futebol, sabadão Fazer o post-ravel da chuteira, né Ai, tô tudo quebrado Puma Evo Speed 5.4 TT Tá aqui, ela aqui, ó, toda aberta já pra respirar e ventilar, né Não sei se vai dar pra mostrar aqui a sujeirada que tem aqui Mas pra vocês verem como eu joguei com ela, tá toda suja Ou seja, isso prova de fato que eu joguei com ela Aí vocês me perguntam, é, como é que foi jogar, né Qual que é, foi legal, serviu no pé, fez bolha Né, ah, bom, final de semana o futebol foi mais abedas, mais abedas, né Primeiro eu simplesmente estirei a perna E então, foriu todo minha perna esquerda Acabei com a canela toda roxa Tô com a minha bunda esquerda dolorida Porque minha perna doeu pra caralho E não fez bolha Né, fora isso, tá tudo legal Nossa, que imitação bosta, aí foi essa Bom, galera Foi muito útil Ah, domínio de bola Né, vou fazer Eu ia fazer aqui um negócio, tipo Algumas bolinhas na tela Mas acho que eu não vou fazer isso Eu vou poupar vocês assim Então eu vou dar uma nota, assim, de 1 a 5 Pra domínio de bola, tá É, por questão da chuteira ou de mim mesmo Eu achei que domínio de bola Eu vou dar de 5 De 5 Não sei se eu posso falar Bom, vou dar uma nota de 1 a 5, assim Eu achei que o domínio de bola com ela é 4, tá Foi bem tranquilo É, questão de conforto É 5 Bem confortável mesmo pra jogar Não ficou saindo do pé, nem nada Eu usei um meião único Então eu achei bem interessante Vocês podem ver que eu tô com a camiseta do Palmeiras Opa, do outro lado Aqui Deixa eu colocar mais pra minha cara aqui É, isso daí vai pra uma coisa, né 2 50 coisas que vocês não sabem sobre mim E eu lá no meus Minha juventude, né Tenho 29 anos, quase Entrando aí na casa dos 30 E, cara Mesmo eu fazendo aquecimento É Eu tirei a minha O músculo, né Posterior Atrás da coxa Esquerda Ou seja A nádega esquerda inteira aqui, cara Tá doendo pra caralho Mas eu consigo andar E minha canela esquerda Eu fui jogar sem caneleira E me ferrei, né, cara Mas voltando à questão da chuteira, tá Deixe eu como sou perna de pau pra lá, né E não vomitei Não passei mal nesse jogo Ou seja Meu condicionamento físico tá melhor Eu pretendo me empenhar aí Mas bom Mudando de assunto de novo Voltando pra Desculpa aí Achei ela bem confortável É, questão de velocidade em campo Eu ainda não consegui avaliar, certo Se dá pra correr com ela Tranquilamente Mas eu não caí nenhuma vez Então a questão de estabilidade dela Sim, eu vou dar um 5 Também De 1 a 5 Vou dar uma nota 5 Em questão de estabilidade Frenagem também Né, eu não Dava pra parar Tranquilamente Só que nem eu falei Eu não corri tanto com ela Então As jogadas que eu corri Realmente Acho que até essa estirada na perna Foi devido a isso Né, então Ela É muito tranquila A questão de trava dela Não sei se vocês lembram Como é que é Mas é assim, né Ela não arrebentou É, não teve Né, pro primeiro jogo aqui Não teve Maiores danos Eu joguei mais na banheira mesmo Ou Vulgo Atacante Acho que eu fiz 3 jogadas Só que geraram um gol Meu mesmo Uma delas Eu ainda caí no chão Levantei Catei a bola Fui meio que raçudo Porque eu não sei driblar, né Não filmei o jogo Prometi que eu ia filmar Mas acabou não rolando Acho que eu vou ter que ir Com a minha namorada Ou alguém que queira Filmar mesmo E não roube minha câmera Que quiser participar aí Mora em Curitiba Tá apto ao convite aí Mas não fique tremendo com a câmera Né, pro próximo jogo A gente joga aqui no portão Na Soccer Brasil Então eu vou tá lá Né E Manda pelo Facebook Se alguém quiser participar Deixa aí Né, o nome O bairro onde mora e tal E eu Entro em contato pelo Facebook Ok É Essa questão Da Da durabilidade dela Por enquanto tá normal Ela deu um pouco de laceada Não tava doendo Meu dedão Comecei Eu calcei ela, né Voltando um pouquinho Na questão de conforto ali É Não fez bolha no meu pé É É um pouquinho pesado Mas acho que foi tranquilo Não sujou É Outra questão assim Ela ficou tão boa Que não Não entrou Aquela areinha Que entra, né As borrachinhas pretas Dentro dela Vocês podem ver Cara, não tem nada De sujeira, ó Ó Não tem, cara Isso é uma coisa bem incrível Assim, né Aí vocês podem falar Ah, mentira Ele não jogou Mas, ó Eu joguei, ó Achei uma borrachinha aqui, ó Pra não dizer que não entrou De certo caiu depois Eu vou ver se eu consigo mostrar Tá aqui, ó É uma borrachinha Acho que foi a única De certo Caiu dentro Né Do meião ali e tal É Vou ventilar Daí depois vou deixar aquele pozinho pra pé Pra não pegar um chulesão nela Nem nada Vou deixar aqui ventilando uns dois dias aqui fora Temperatura ambiente Porque tá chovendo pra caralho em Curitiba É Fiz sete gols, né Parei de contar aí Se não me engano Ou sete ou seis Mas eu acho que foi sete gols mesmo Mas Na banheira Toque de bola, né, cara Coisa de atacante Aí o cara toca pra mim E eu tosei o goleiro Chutei várias vezes em cima do goleiro Eu tentei driblar Tentei mirar no canto Mas foi em cima do goleiro Acho que teve um chute só que foi de primeiro Um dos gols foi esse que eu Foi na raça mesmo Né Mas Pretendo fazer mais gols com ela Eu senti essa diferença Em campo mesmo E questão do meu condicionamento físico Questão de dribles Eu achei que dá pra segurar Bem bacana ela assim Com a bola no pé Mas como eu não manjo muito Então eu vou dar um três Nessa nota De driblar De conduzir a bola assim Porque eu acho que a bola é um pouco Um pouco leve também Mas eu consegui Teve gente lá que fez Umas jogadas melhores, né Mas A minha questão física ainda não me ajudou Não tô falando que foi uma ajuda Ah, da chuteira Mas cara Eu não tropecei Eu não torci o pé Foi mais estável A questão de frenar Que nem Pô, da outra vez Os lances que eu fazia Cara, eu caia no chão Numa dividida Essa daqui eu consegui chegar Mais firme na bola mesmo É, como eu falei Eu joguei mais no ataque Fiquei mais na banheira, né É Sem ninguém lá marcando A bola vinha pra mim Eu pedia pra tocar Ou pra chutar no gol Se o cara chutava Eu pegava o rebote E fazia o gol Ou simplesmente tocava pra mim O gol tava livre E cara Quem joga sintético Sabe como é que é Não tem que ficar carregando A bola é um toque pra dominar Outro toque pra chutar Ou tocar a bola Certo? É o que mais que eu Que eu avaliei aqui, né Né Acho que São essas avaliações Então questão de velocidade É uma nota 4 Né É Durabilidade ali também Por enquanto tá em 5 Ela foi durável Não teve furo Não teve nada Não desamarrou Né Eu fiz duas amarras É Questão de dribles ali Eu posso deixar um 4 também Na nota É Conforto Vou dar um 5 Nossa, muito confortável Até deu um pouco de laciada ali Vamos ver nos próximos jogos Eu jogo até com meião um pouco mais fino Né Que nem eu comprei ela bem justa Levei meião pra testar também Não dá pra tirar palmilho É Que mais Questão de chute Eu acho que Né Mandei a bola É Chutei errado mesmo Mas Vou dar um 4 Né Questão de condução também Vou dar um 4 Que mais Acho que é só isso Então Tá de parabéns a Puma Referente a essa chuteira de society Gostei bastante Recomendo Né Se eles tiverem mais chuteira pra testar Aí a gente Conversa Pra experimentar e tudo mais Né Ó O craque de final de semana Youtuber do futebol E se alguém quiser Filmar ali meia horinha e tal E depois editar Mas provavelmente eu não vou editar Vai filmar meia hora E Depois os Cinco últimos lances do jogo E tal Pra não ficar um vídeo tão Chato também Mas que mora em Curitiba E mora próximo ao bairro do Portão Né Fica aí o convite aí galera Bom é isso É Vou levar a caneleira da próxima vez Mesmo minha caneleira Tando um pouquinho Zoadinha Né Eu vou Vou levar porque Tá aí o resultado Certo Então acho que eu falei demais Sobre a chuteira Vou pro próximo jogo também Vamos ver O que que dá O que que acontece A chuteira que eu falei pra vocês Não interfere na habilidade do jogador Mas cara Ajuda bastante Você jogar com uma chuteira confortável É Uma chuteira digamos Correta Com a função Que nem Tinha um amigo meu lá Que ele tava com uma chuteira Da Mercurial Se ele tiver vendo esse vídeo E ele tava mais na zaga Ele dribava com essa chuteira e tal Eu Eu vi ele subindo poucas vezes Pro ataque Mas O potencial dele assim Cara Driba pra caramba e tal Ele tá muito tempo assim Jogar Mas eu acredito Que se ele tivesse Jogando ali Pro ataque Cara Pra fazer gol mesmo Daria Daria ok Sabe Ele tava mandando Eu Eu principalmente assim Na cara do gol Realmente eu chutei errado Eu tentei colocar a bola no canto Mas não ia Tentei jogar por baixo da perna do goleiro Mas não deu Fiz um gol de calcanhar lá Aquele que você recebe a bola E dá uma Tipo uma de letra Com o calcanhar e tal Gostei da minha chuteira Mas eu fiquei meio que analisando A chuteira dos outros jogadores ali Pra ver se eu consigo Uma Que nem eu falei pra vocês Não existe fórmula básica O cara pode jogar com a chuteira que quiser Mas Ela vai dar sim Uma ajudinha Se você Corresponder Porque ele tinha velocidade de explosão Sim Na questão de drible Só que ele ficava no meio de campo Então Eu vi ele chegando poucas vezes ao ataque E eu não Eu já ficava mais ali Cara Do meio do meio de campo Pro ataque Não colado no goleiro Não vou falar que eu fiquei colado no goleiro Mas Nos 30 Último Que a gente jogou uma hora Então Nos 30 minutos finais Eu realmente ficava Porque eu não aguentava mais correr Eu tô fraco ainda Sem continuamento físico Né E cara Foi saudável Assim Sabe Da minha perspectiva Assim Eu acho que a chuteira ajudou bastante Pra quem Pra quem é fraco ali Né Cara Não Você não tem habilidade aqui Vai treinando e tal Mas Teve pessoas que eu fiquei analisando Até o pessoal que fez mais gol No outro jogo Cara Os caras não acertavam um chute no gol Realmente pode acontecer Né Não é devido a chuteira Mas Gente Querendo ou não Ela dá uma ajudinha Certo Então Tá aí o pós-review Talvez Não sei Vou prometer de novo Que eu vou gravar Né E fica o convite aí pra vocês Então se você gostou do vídeo do pós-review Com as minhas notas Tá aí Referente a chuteira da Puma É Evo Speed 5.4 TT Brasil Society Certo Gostei Tá aprovada Ali do meio de campo Pra frente ali Do meio de campo Pra ataque Cara Pra zaga Assim Não Não me favorece Então É isso Só pro banheirinho ali também Pelo menos no sintético Foi isso Não joguei grama com ela ainda Não sei se futuramente vai rolar uma grama Mas eu venho e posto a review dela Em campo de grama Se eu chegar Alguma coisa assim Né Que tem A O Society De grama E empresas Mas eu acho que a gente não vai Vai ficar só nessa Nessa dali Eu vou Talvez Mantendo esse Suposto diário De como que foi cada jogo E etc Não passei mal Mas é isso Se você gostou do vídeo Curte Compartilha Tem alguma dica Melhorar a performance Não acredita que a chuteira possa interferir Que nem eu Eu falei pra vocês Cara Eu acho que só A chuteira te ajuda ali uns 25% Assim Eu acho que é bastante Questão de condução de bola Questão de arranque Questão de frenagem Leveza no teu pé Pra você poder sentir a bola Chutar ela pro ângulo certo Não te deixar na mão Não arrebentar Sabe Se pegar na bola Ter o domínio Mandar a bola Pra onde você quiser Dependendo do teu chute Dependendo da tua chapada Então é isso Acessem lá o facebook Deem um curtir lá No facebook.com Barra do Oficial Mas tá tudo aqui embaixo Aqui tá o facebook Aqui tá o youtube Aqui tá o twitter Pra você seguir E aqui tá o site Certo E aqui No canto Aqui 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 Tá a minha twitch Mas eu não tô com condição De fazer live Nem nada Tá bom Então o vídeo foi curto Obrigado E tá aí uma coisa Que vocês assistiram Até o final Um dia né 50 coisas sobre o gudu É Tenho mais de 29 anos Torço pro palmeiras Mas não sou nenhum fanático Nenhum viciado Nem nada Meu cabelo ainda Não sou careca Né Então tá aí as dicas Eu gosto de jogar um futebol No seu site De vez em quando Tá bom Um abraço Até o próximo vídeo E fui Acho que seria boa mesmo Né cara O melhor de tudo É o conforto